Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui com mais um vídeo para vocês, como falei ver, eu estou aqui novamente no Anime Soul Simulator. Bom, no vídeo de hoje eu vim finalmente mostrar aqui para vocês a update de Chainsaw Man que teve aqui no jogo. Bom, eu vou tentar mostrar o máximo possível as coisas que eu consigo. Pela primeira coisa, eu não consigo mostrar espadas e ranks, tipo, isso infelizmente eu ainda não consigo. Eu estava quase chegando no último ranking antes de atualizar, mas infelizmente eu não consegui. Desculpa por isso pessoal, por não ter conseguido, porque eu só consegui chegar no Supreme Date e ficar com essa espada do querido. Então bora lá, como vocês podem ver, a primeira coisa que eu já estou aqui é literalmente uma das auras aqui que veio nessa update. Essa aura ficou bem bonitona aqui no meu personagem, deixa eu até, tipo, aumentar meu gráfico no máximo aqui. Só para ver como que ela fica no máximo realmente essa aura, infelizmente eu não deixo o skill ligado. Pera aí, aí, ah, já estava no máximo, ok, prontinho, no máximo, bonitona realmente, tipo, uma aura darkness bem top. Deixa eu ir lá pegar esse coisa aqui, porque uma coisa que eu preciso é justamente muitos bosses, então com certeza eu vou derrotar bosses. Espero já dropar o item, ó, ficou exatamente parecido com o boss, né, só é uma versão miniatura do boss com aura. Deixa eu tirar os gráficos no máximo, porque senão vai travar tudo aqui. Beleza, beleza, prontinho, vamos ver, ok, não dropei nada. Isso é um pouco triste, tipo, geralmente quando eu ato um NPC não derrota nada, tipo, dropa só uma coisa de souls. E isso é uma coisa que eu não tô precisando, como vocês podem ver, tipo, boost de souls, infelizmente eu não preciso. Eu gostaria de precisar, tipo, dropar souls, mas infelizmente eu não preciso. Bom, bora lá então, vamos mostrar aqui para vocês, literalmente, a update completa de Chainsaw Man. Eu, literalmente, já zerei a update praticamente, tipo, só faltam umas coisinhas básicas para mim zerar realmente, Tipo, classe, espada, aura que eu ainda não comprei e também, tipo, comprar vários personagens aqui, ficar girando, girando, girando e pegar um time full Que eu ainda vou mostrar para vocês, no caso, um time full do que eu quis dizer, mas beleza, vamos lá então. A primeira coisa que veio no update é, literalmente, o sistema de passivas. Eu já girei algumas passivas aqui e veio essa aqui, que é a única que eu peguei de melhor. No caso, eu peguei uma melhor que essa, só que eu troquei só para ver como que eram as outras, para ver se eu conseguia ter a sorte de pegar. Só que, infelizmente, eu não consegui pegar, tipo, mas sim, eu já passei por quase todas as passivas, mas a única que eu não vi até agora é a passiva Godspeed. E eu vou falar aqui, de acordo com o que eu sei, o que cada passiva dá. Ok, primeiro, passiva electric. A passiva electric aumenta a quantidade de energia que você ganha. Ela pode vir de 1 até 3, pelo que eu vi até o momento. Ela vem com, acho que é 5%, com 2, 10% e 3, 15%. Essas porcentagens não é a certeza, eu não fiz as contas exatas, eu só fiz a conta do Reaper. O Reaper é garantido que é isso. Mas, pelo que eu vi, era mais ou menos isso. Reaper, no caso agora que eu falei, no caso de Reaper, então, Reaper é literalmente a quantidade de Souls que você ganha. Sim, Souls. Ela não aumenta seu dano, não aumenta sua energia, aumenta suas Souls que você ganha. É um multiplicador até que legal, Reaper. Tipo, aumentar as Souls é uma coisa muito boa pra você farmar, mas não é uma das melhores, né? Eu, de verdade, prefiro a electric, que aumenta a energia que você ganha, então você fica muito forte. Como vocês podem ver aqui, minha energia tá muito alta, tipo, 60K de energia total. Isso aqui tá ficando muito rápido, realmente, pra mim, o pá. Eu já tava até matando a Makima aqui, como vocês podem ver. Eu já consigo matar ela com apenas um boost. Demora um pouquinho pra matar, mas eu consigo já, tipo, usar um boost cada de dano e Souls e já matar uma Makima e dar um pouco de dano ainda, sobrando, né? Mas beleza. Vamos lá, então. Próxima passiva, Strong. Como você deve imaginar pelo nome dela, Strong literalmente aumenta seu damage. Aumenta o damage uma quantidade até que alta, pelo que me falaram, mas eu não posso dar certeza absoluta a quantidade exata. Porque, tipo, a pessoa que pegou um Strong 1 falou que aumentou muita quantidade. Então, não tem como dizer 100% se eu não pegar ele, tipo, e testar. Eu, infelizmente, acabei não testando ele, tipo, foi o único que eu não testei. Quanto de dano que eu tava dando e quanto de dano que eu dava com o Strong, né? Senão, poderia falar aqui pra vocês. Mas bora lá, vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo pegar essa Godspeed. Eu deixei dois rolls aqui pra girar e tentar pegar alguma coisa aqui com vocês em vídeo. Então, só bora, vamos ver aqui. Electric 2. Ok, Electric 2 é muito bom. De verdade. Eu não vou trocar essa Electric 2. Eu queria mostrar pra vocês quanto que eu tava ganhando antes, mas, infelizmente, não tem como mostrar porque eu deixei desativado. Então, meio que vocês não tão vendo a quantidade de energia que eu tô ganhando. Mas bora lá. Vamos mostrar agora o que que eu não queria mostrar. Pelo esse motivo, tipo, eu não deixei até ativado o autoclique. Porque não adiantaria nada eu deixar com o autoclique. Porque eu tô sem os personagens equipados pra justamente não mostrar. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui da update que eu quero mostrar. Agora, é justamente o personagem mítico. Sim, eu peguei o personagem mítico. Não demorou na real. Eu peguei bem rápido. Mas um personagem mítico específico que eu quero mostrar pra vocês. O personagem mítico específico é literalmente este. Como vocês podem ver, é a Makima. Só que, como vocês devem ter visto, ela tem uma aurasinha um pouco diferente do normal. Essa aurasinha é literalmente da nova sistema que veio de Elite. Literalmente, você vem Hunter x Hunter e pode fundir 5 Shines pra ficar um Elite. E daí você ganha uma quantidade de força absurda. É justamente o que eu pedia sempre nos outros jogos, só que nunca traziam. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, eu acabei dando um spoiler. Ok. Sim, eu peguei o Chainsaw Man. Tipo, eu acabei dando um spoiler sem querer. Eu esqueci que o índex abre isso. Isso é muito triste. Eu ia mostrar agora há pouco pra vocês. Mas beleza. Ok, vou explicar o Elite primeiro. O Elite literalmente aumenta a multiplicação do Shines em duas vezes. Então sim, tipo, você faz o Shines que multiplica em duas vezes o mítico. Beleza? Aumenta uma quantidade legal. Daí você vai e multiplica o Shines por dois. Isso vai dar a quantidade de força do Elite. E melhor ainda, eu não peguei só uma. Eu literalmente peguei um inventário inteiro de Makima Elite no caso. Tipo, eu literalmente tinha equipe 12 Makimas Elite. Eu dropei o Chainsaw Man aqui, tipo, e não uso ele. É até engraçado isso. Olha isso. Eu vou até mostrar ele pra vocês. Tipo, foi bastante sorte eu pegar ele. Eu peguei um pouco antes de completar meu time full Makima Elite. Mas ele é bem estiloso até, né? Tipo, tem aqui as manchazinhas aqui. O personagenzinho. Quem tava falando que tava faltando o Chainsaw Man não tá faltando não. É só que ele é o personagem secreto aqui no caso. É um personagem bem bonitão realmente. Mas nada demais, né? Tipo, o multiplicador dele é menor do que a Makima Elite, claro. Porque ele é um personagem comum no caso, o meu. Se eu fizer a versão Shine dele, ele se torna muito forte. E se fizer um Elite, que é coisa basicamente impossível. De verdade, não faça um Elite de Chainsaw Man. Eu acho que compensa mais você usar, tipo, 5 Chainsaw Man Shines. Assim, mas... É, fazer um Elite, ele seria mais ou menos um 6k de power. E mesmo assim, tipo... Eu acho que compensa muito mais 3 com 3k, né? Mas depende no caso. Se você tiver mesmo com um time full Makima, eu acho que talvez compensa fazer um Elite desse aqui, né? É, realmente compensaria, eu acho. Bom, mas eu acho difícil alguém fazer um Elite do Chainsaw Man. Boa sorte pegar 25 personagens na versão Shine, né? Tipo, 5 personagens na versão Shine e... De aí fazer mais coisas aqui e fundir, né? Boa sorte, de verdade. De verdade, porque eu não vou tentar. De verdade, é sério. É muito demorado. Eu vou mostrar a quantidade de giros que eu tenho aqui, no total. E vocês vão entender o porquê que é demorado. Eu estou com, literalmente, 320k de personagens abertos. 320k. E eu abro 8 personagens por vez. Sim, eu tô abrindo 8 personagens por vez. E mesmo assim, demorou muito tempo pra pegar um secreto. Infelizmente, eu perdi meus dois secretos que eu tinha aqui de coleção. E sim, tipo... Eu vou deixar esse remuner aqui porque é meus personagens de coleção atualmente, né? Porque eu não tenho outros personagens de coleção. Porque, simplesmente, eu apertei nesse botãozinho aqui e exclui tudo. Deixa eu até... Opa, cancela, cancela. Eu não quero excluir. Imagina eu excluir todas as minhas maqui maqui. Ia ser triste, né? Mas esses aqui é meus personagens de coleção atualmente. Como vocês devem bem imaginar. Porque, simplesmente, eu perdi meu Gon e meu Eren. Tipo, eu tenho até o índex aqui. Eu posso mostrar pra vocês. Que eu tinha, antigamente, o Gon e o Eren. E eram meus personagens de coleção. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. Tem o Eren. Aqui, o Eren final. E eu tinha o Gon também adulto. Infelizmente, acabou excluindo eles. Tá, beleza. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês a quantidade de energia que eu tô ganhando. Porque eu deixei off pra não mostrar realmente. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui as minhas configurações. E colocar pra mostrar o Energy Pop-Up. É uma quantidade bem legal, realmente. Eu tô ganhando 439. Nem eu sabia quanto eu tava ganhando. Porque antes eu tava ganhando bem menos. Tipo, a passiva de Energy 2 realmente ajuda bastante. Eu queria, de verdade, tentar pegar uma passiva de Godspeed. Pra ver como funciona. Mas, pra isso, precisa de muito spin. Bom, mas eu vou passar aqui pra vocês. O único código de spin, por enquanto, que já lançou. É, literalmente, o código passives. Esse código aqui vai te dar 5 spin de passiva. Então, você já usa ele aí. E já fica bolado aqui de pegar passiva boa. Se vocês pegarem Godspeed, avisa aqui nos comentários o que ela faz, por favor. Tão falando que ela é quase que um fast click. Tipo, porque ela aumenta a velocidade de bater. Isso seria bem interessante. Imagina alguém com fast click com Godspeed. Nossa, isso aqui seria roubado de verdade. Mas eu quero saber de verdade o que a Godspeed faz. Então, se vocês conseguirem pegar uma com esse código aqui, que literalmente dá 5 spins, eu gostaria demais de saber. Mas é isso. Tipo, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra mostrar no caso. Bom, tem algumas coisas básicas também pra mostrar aqui. Que eu achei bem interessante finalmente terem colocado. Antigamente falavam que tinha um Piri, Lendário e Mítico. Mas, não, não existia Piri, Lendário e Mítico. E agora, finalmente, foi adicionado esse Piri. Tipo, demorou bastante realmente, mas chegou finalmente. E como vocês podem ver, o Piri Lendário é 750 e o Piri Mítico é 3.000, se eu não me engano. Deixa eu até ir aqui no mapa de Team Salman. Eu posso até dar uma olhada se eu já tô com... Aqui, ó. O Piri Mítico é exatamente 3.000. Eu tinha acabado de pegar uma maquina, tipo, então por isso que o Piri Mítico tá aqui. Mas é isso. Literalmente, o Piri Mítico de 3.000 depois do Piri Lendário de 750. É bem bom isso aqui, realmente. Porque, tipo, já teve vez de eu ficar, literalmente, como posso dizer, uma noite toda pra girar e pegar um Mítico apenas. Depois de girar mais de 20.000 vezes. Acontece, né? Tipo, antigamente a sorte dependia total da sorte, né? Acontece. Então, vamos lá. Uma coisa que eu ainda não mostrei pra vocês. Tipo, eu falei que eu peguei a aura. Então, eu vou mostrar aqui a quantidade que custa pra última aura, né? Tipo, eu posso mostrar isso aqui pra vocês. A quantidade que custa pra eu pegar essa aura que eu tô é, literalmente, 25 OC de souls. E também custa algumas pedrinhas. Eu nem reparei porque, bom, eu tenho pedra à vontade, sabe? Então, meio que eu não presto muita atenção quanto que preciso das pedrinhas. Então, vamos lá. Vamos ver quanto que preciso das pedrinhas e das souls pra última aura do jogo, atualmente. Como vocês podem ver aqui, tipo, mostra tudo também que foi lançado. E aqui mostra que foi só duas auras. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. 20 runas é a quantidade exata que, tipo, tem de limite. E eu descobri uma coisa interessante sobre esse limite. Como posso dizer? Ok, vamos lá. Esse limite, ele se aplica apenas a meteoros. Você pode dropar na dungeon ainda. Então, tipo, se você tiver com 20 barra 20 de alguma runa, em meteoro você não vai pegar essa runa. Mas, em outras coisas, você pode pegar a runa. É meio curioso. Eles vão aumentar esse limite ainda, pelo que me falaram. Mas, por enquanto, é literalmente isso. Então, vamos lá. Literalmente isso aqui. O preço, tipo, 250 OC e 20 runinhas. É uma quantidade bem alta, realmente, de runas. 20 barra 20, já que esse seria o limite tecnicamente, né? Então, é uma quantidade bem alta, realmente. E ele vai pra 14x de multiplicador. É uma quantidade muito boa. E, tipo, é basicamente isso nessa update que veio. Foi uma demora, realmente, pra eu fazer esse vídeo. Eu, literalmente, tava pegando o time full Makima só pra ver se, tipo... Mostrar aqui pra vocês um time full Makima, bonitinho aqui, ó. E com o personagem do Bills. Então, tô full mítico aqui. Tá lindo. E essa Lost Vênus que eu dropei duas. É, sim, eu dropei duas. Muita gente não sabe disso. Porque eu só acabei não mostrando mesmo pra ninguém que eu tinha pegado a segunda. Eu só dropei no melhor das aleatórias que eu tava matando enquanto eu tentava pegar ponto de skill pra gerar minha passiva, no caso. Porque eu gerei bastante passiva já, no caso. Eu já gerei umas 10. E a melhor que tinha vindo era uma Energy 3. Eu até sinto pena de ter trocado antes. Porque, tipo, agora eu tô com uma Energy 2, ok. Mas a Energy 3 ia ser muito melhor, né? Fazer o quê? E aqui tá as coisas. Tipo, não veio skill nenhuma nova por enquanto. Talvez pode vir uma update 4.5. Geralmente eles colocam. E é basicamente isso. Não tem muito mais o que mostrar. A update foi isso. Como vocês devem imaginar. Sim, eu vou fazer uns Rank Ups. E, tipo, eu posso tá fazendo umas lives ajudando o trial. É garantido agora que eu solo a Wave 30, beleza? Eu já tô chegando até a Wave 31, pra vocês terem noção. Tipo, com a minha força atual. Mas, no caso, eu vou resetar toda essa força. Então, não. Eu não vou ter essa força quando eu for fazer. Porque, sim, eu vou comprar aqui. Porque, literalmente, cada Makima que eu derroto me dá 20 OC. Então, eu só preciso, literalmente, derrotar 6 Makimas. E já completo. Então, vai ser uma coisa bem rápida, realmente. Bom, então é isso. Espero que vocês gostaram aí do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu vejo vocês aqui amanhã no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Fui. Fui.